Oi gente, meu nome é Catiúcia Brito e esse é meu canal Diário by Cati, bem-vindos você que é a primeira vez que entra aqui no meu canal Não esqueça de se inscrever para receber atualizações de vídeos e hoje eu venho com vídeo de comprinhas Comprinhas acumuladas, aproveitei um pouco dessas férias e saldos, saldos aqui na Europa é coisa barata de verdade Então eu aproveitei e comprei algumas coisas, não propriamente para o verão, mas já pensando no outono que vai chegar daqui a pouco Chega o frio, começa devagarzinho, vai começando a esfriar a noite até chegar o frio de verdade durante todo o dia Então, pensando nisso, eu já comprei algumas coisas, tá vendo ali? Aqui dali tudo essa cola, esse de lojas Porque cada passeio que eu dava, eu vi uma coisa baratinha, aí eu contava Vou mostrar para vocês, não saiam daí e gira a vinheta Eu vou começar com essa comprinha aqui que eu fiz na Piazza Italia Eu comprei esse escarpão, olha aqui que lindo Muito fininho, cordado aqui dos lados A frente ele é assim O preço, eu pensei que era esse já na promoção, de R$12,47 Mas não, quando eu fui pagar no caixa, eu paguei apenas R$10,00 Meu número é o 36 aqui, que equivale a 34, eu calço 36 e 37, 34 e 35, dependendo da forma Ó, eu adorei, porque pode ser usado também no outono e inverno com uma meia calça preta ou cor da pele E aí, deixa eu ver isso aqui, porque tem tanta coisa misturada que eu não sei Tá tudo misturado, não dá Vou mostrando assim, porque algumas sacolas eu já joguei fora, eu tava só juntando o teto Isso daqui foi o que eu comprei pra sofrer na loja, isso daqui é Piazza Italia Custou 5 euros, que é tipo uma batinha pra sofrer, usar de tardezinha quando estiver esfriando mais Eu comprei várias coisas, eu fui várias vezes lá E eu comprei essa calça aqui Que o meu tamanho é, eu não sei T40, S56 Eu acho que é o tamanho e o comprimento, né Então eu paguei R$2,99 nessa calça Que já é pensando no outono, outono e inverno Ó, ele é um tecido elástico, mas é bastante grossa Pra usar agora no verão, não dá muito É estilo legs, ela é bem colada no corpo Ó, gostei, porque tem esse detalhe aqui na perna Tem um zíper aqui, é de brutal Apenas R$2,99 Não tenho preço aqui, mas eu vou mostrar outras pra vocês Que é mais ou menos parecido Mas essa malha aqui Pra sofrer É um... Pode chamar um pulouro Esse aqui custou também 5 euros Todo esse saco aqui Eu comprei na Piazza Italia Vamos ver então Esse vestido eu paguei 5 euros Ó, baratinho Menos 67% Como vocês estão vendo ali Olha como ele é fofo Ele é compridinho Mas tem esse detalhe Ele é assim Esse detalhezinho aqui Um lacinho aqui do lado O comprimento é acima do joelho E eu adorei esse vestido Aí pra sofrer Nessa loja Piazza Italia Vem roupas e sapatos pra homem Mulher e criança Ó, um shortinho Esse shortinho aqui foi 2,50 Olha aqui Menos 69% Promoção aqui É promoção de verdade Eles querem mesmo que compre leve da loja Que vai chegar novos joelhos Novas... Novas roupas Ah, esse daqui Vou pegar aqui outro É assim São 3 blusas Camisetas, né? Camisetas Por 2,50 Então, menos 75% Aí num pacote Veio essa aqui Amarinha Essa outra aqui Camisetinha básica Com desenho E essa verde Que lisa, né? Esse desenho Mas tem um detalhe Seu aqui É no outro pacote Que é esse aqui Na outra No outro capítulo de treino Vocês estão vendo? Veio essa rosa aqui Que é lisa Se estampado E essa outra aqui De estampa Estampa De picolé E a outra é um azul Também 2,50% Se não me levando Vou ver aqui E a parte de baixo Continuando Aí eu comprei também Esse aqui Que é meio que um vestidinho Em jeans Manda cobrida O detalhe É esse elástico Aqui na cinturinha Que ele estava de 11,97 Eu não sei se eu paguei 11,97 Paguei 5 euros Esse vestidinho aqui De manga cobrida Que dá certinho Vai estreito Tem um pênisinho Isso com o tom Porque Pronto Aqui nessa loja Já Cotinho Nessa outra loja aqui Eu comprei Esse pacote de meias Essa outra loja aqui É a Cote Comprei Esse pacotinho Aqui de meias Vem 3 pares Não estava na promoção Mas mesmo assim Baratinho R$4,99 Muita coisa também Eu já usei Porque não dava Para esperar Porque são roupas Do verão Se eu esperar muito Acabo não vestindo mais Aí eu comprei Essa outra camiseta Aqui Ela foi R$1,99 Básica Comprei Esse vestido Lombo Verde O detalhe Depois Se trouxe aqui Verde Lombo Aí tem outro vestido Com a mesma cor Foi R$2,99 Com o verde E esse aqui Azul Que são do mesmo modelo Muda só a cor Esse aqui é um azul O detalhe é o bolsinho Com o preto Agora Essa camiseta aqui Que foi R$1,99 Camiseta básica Esse aqui é um azul Um azul escuro Aí comprei Esse outro vestidinho Aqui Mas ele é curto Esse daqui Foi R$2,99 Ele é curtinho Coladinho um pouco Básico Esse é preto E comprei Esse outro aqui Azul claro Também foi o mesmo preço R$2,99 Quando eu vi Essas coisas assim Baratinho Eu comprei logo Aí eu comprei Essas duas camisas Uma branca E uma Boutou R$2,99 Também Dois R$2,99 Também Dois R$2,99 Uma camisa De atumbrida Durantinho Aqui Botão Cimil R$2,99 Boutou 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 Essa outra Essa outra Aqui Também ficou Hoje R$2,99 R$2,99 Boutou 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 Eu comprei essa, como é que chama isso aqui? Um top. Eu comprei esse top aqui de R$1,99, na Terra Nova. Comprei outra. Comprei essa blusinha aqui de R$2,99, XS, que é PP. Comprei essa calça, uma calça assimétrica, porque ela tem um corte bem diferente. Olha, eu paguei R$5,99. Essa calça. Ela é meio a sarué, mas tem aqui o cois. Assim, olha. E ela é curtinha. Essa calça é de tecido, mas aqui em cima, o cois, é de algodão. Na outra vez que eu fui em outra Terra Nova, que é da Dali, é aqui perto de Invariano. E essa daqui eu comprei no centro comercial. Aí eu fiz outra comprei, né? Já entrei lá e vi outras coisas mais interessantes. Vi outras coisas interessantes aí, comprei. Comprei essa polova comprida. Ela é bem comprida, é como se fosse um vestido. Uma comprida. Ela é bem comprida. Bebei. Bebei, eu paguei R$3,99. Assim, olha, é bem quentinho. Eu já tô me organizando, né? Pra ver. Aí tem essa outra bolsinha aqui, que foi R$2,99, sempre o bebê, essa aqui tem manga 3,4, manga 3,4. Ai, comprei esse shortinho aqui, pra vestir, porque eu faço de vestido, que eu gosto, não gosto de ficar só de calcinha não, vai que dá um vento e levanta o vestido, então eu compro o shortinho assim, curtinho, né, que me deixa mais à vontade e sem medo que o vestido sobe. Esse shortinho aqui eu paguei R$2,99, porque foi na terra nova. Essa roupinha deu R$9,97, você sai, faz um passeio, entra na loja e vê sempre coisa barata e compra, sempre nesse período, né, nesse período de oferta. Aí, né, ele salta aqui, e vou pra vocês, porque eu vou pra vocês, porque eu vou pra vocês. R$2,99, olha aqui, esse daqui também foi R$2,99, tá, pra perguntar o R$2, mas foi R$2,99, o mesmo, quase o mesmo modelo, né, só que aquele eu tenho no município aqui, esse aqui tem só o mesmo, então. Bem, bem estreito nas perna, um elástico, eu comprei também, um lenço, uma chapa. Pra esse outono, olha como ele não dá estampa dele, tá assim. Hum, as roupas dessa loja são muito cheirosas. Aqui, ó, essa é a estampa. Grande, é enorme, muito grande, muito fofinho, muito quentinho, também R$2,99, não dá pra ver, mas R$77,00 de escota, só muda a estampa, mais um dele igual. E bem quentinho, viu, vocês estão vendo aqui, que o tecido é invernal, é invernal. Aí eu comprei essa camisa longa, camisola, né, estilo camisola, ou camisa masculina, parece camisola, né, vai pra casa do namorado, ou dorme por lá e acaba vestindo a camisa do namorado, pois é. Aí eu comprei uma, aqui essa é feminina, lógico. E essa era R$15,99, mas eu não paguei esse preço. Tinha outra etiquetazinha, foi R$2,99. Tá vendo aqui? Camisa estilo vestido. Aí eu comprei essa outra blusa aqui. E o ovo ali. Que lindo, né, da bomba. R$2,99 pra mim. Tudo que era R$2,99, tá? Vai pra mim. Aí eu comprei essa daqui pra mim, aí eu peguei a azul. Peguei também outra camisa, que ela tá ali. É assim, quando eu gosto de uma coisa, eu pego logo duas cores diferentes. Essa camisa. Mesmo, não tem que ir pra uma outra. Só que sendo fruta. Vai dar certo com aqueles legs, né? Aí eu peguei um. Esse outro aqui, então, sobre o que eu tô de... De lindinho. Aí eu não sei. Esse aqui é R$2,99 aqui também. Aquele sobretudo bem comprido. Tem bolso aqui embaixo. Então, esse daqui é um sobretudo novo. De linha. Comprido. Eu paguei apenas R$2,99. Aí eu comprei também um par de molhas. Esse daqui é comprido. Foi R$1,99 esse par de molhas. E o vestido. Esse aqui é um azul escuro. Manguinha 3 quarto. Tem um detalhe aqui. Então, os de putões. E ele é saia cotada. Tá acabando. Aí eu fui lá nessa loja aqui. Biju Brigitte. Biju Brigitte. E comprei cinco. Esse cinto aqui foi R$14,95. Não dava de desconto. Não dava nenhum desconto, nem nada. Mas ele foi R$14,95. Esse cinto aqui será pra mim vestir. Pra me colocar no vestido. No vestido que eu vou pro casamento. Aí o Paulo colocou pra mim. E comprou essa parceira aqui. Olha só pra vocês. Essa marca. Enjoy. Bissimão. 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 Eu acho que é sim. Bissimão. Vendo aqui, ó. Pronto aqui. Bissimão. Então, vem. Aqui. Bó, do que vem. Bó, do que vem. Bó, do que vem. Bó, do que vem. Tem uma pedra de Swarovski. Essa daqui foi a pulseirinha. Que o Paulo comprou. Pra mim de presente. Outras coisas que eu comprei pra paquete. Eu já entreguei. Então, é isso, gente. Eu quis mostrar aqui. As minhas comprinhas de saldos aqui na Itália. Quando tem promoção. É promoção mesmo de verdade. Eu acho que vocês já escutaram nos vídeos das outras youtubers que moram aqui na Europa. Ou nos Estados Unidos. Que quando começa o queima. É queima de verdade. Eles querem que compre, 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 leve tudo. Porque assim, quando começa uma nova estação. Eles colocam tudo novo. Lançamento. Modelos novos. E outra moda, né? Tudo. Cada estação é assim. Então, vai começar uma nova estação. Outono, inverno. E aquela passada. Primavera, verão. Eles já botaram tudo pra frente. Certo? O que eles não conseguem vender. Eles recolhem tudo. E depois repõem no próximo, no próximo queima. No próximo saldo. Nas próximas promoções. Eles estão sempre colocando tudo pra passar pra frente. A preço muito, 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 muito barato. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pras meninas que moram aqui na Europa. Tem o nome das lojas e os preços. As lojas vendem online. Eu não tô ganhando nadinha pra falar dessas lojas que eu comprei essas roupas. Eu só acho que o vídeo não é só pra mostrar minhas roupas. E sim pra dar dicas e ajudar outras pessoas. Se quiserem comprar algum modelito, corre lá na loja ou nas lojas online e compra que eu acho que ainda tem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei pra mim pra ajudar na divulgação. Se é a primeira vez que você vem aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?